Gente, olha, é incrível você ver, as moedas elas são limpas, tá? Porque como é muita moeda, precisa de uma manutenção, porque é dinheiro, já tem dinheiro, gente. Não é perigoso ter tanto dinheiro assim, porque todo mundo sabe, e aí? Coge um risco, coge um risco sim, entendeu? Mas muitos olham, né, que veem que eu faço live, vídeos, e todos estão vendo que é pra poder realizar um sonho. Então, muitos respeitem isso aí. Como é que pode, né, uma moeda de um real mudar a história da minha vida? Rapaz, perdeu! Que isso, gigantinho, me devolve a minha moeda, eu tô acabando virando com o que essa moeda fez na minha vida, na vida da minha família, gigantinho. Agora vai ser minha, rapaz! Faz um pedido. Você acha que o teu marido vai chegar a realizar esse sonho? Sim, sim, eu creio que sim, porque ele vem se esforçando já há um bom tempo, muitos anos, e eu creio que ele vai conseguir. Qual que é o sonho do rei da moeda em juntar? O que ele quer comprar? Antes era o carro, sim, antes era o carro, agora não é mais. Mas ele vai contar já, já, porque agora aqui eu quero ver se a gente consegue colocar todas essas moedas aqui, todas essas moedas aqui, aqui na sala, pra nós sentar e também aí conversar. Você larga de ser zoiudo, que... Eu tô fazendo segurança, eu fico aqui. Ah, você? Seu segurança. Esse aqui é o meu pagamento. Esse aqui é o seu pagamento, pelos trabalhos prestados, tá? Não coloca o Marcelo no palco, já está tudo pago o que você trabalhou. É em moeda o pagamento, é em moeda. Tá bom, olha aí, Trapinha, viu? Tá bom? Tá bom, Trapinha? Claro, o meu aí, ó. Vai que porra e dá certo, Trapinha, 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 Trapinha.